A fiscalização do Tribunal de Contas apontou e chamou a atenção para uma passagem especificamente que custou R$ 47 mil, uma única passagem, para Nova York, que eu imagino que tenha sido classe executiva. Também quero questionar por que viajar classe executiva com dinheiro público para Nova York, no que isso ajuda nos trabalhos do Ministério no combate ao racismo. Existe um decreto da classe executiva acima de 7 horas, inclusive um decreto de 2022, que nos permite, nos dá o direito a isso, assim como também tem na Câmara. Por que de tantas passagens compradas sem antecedência, principalmente para assessores do Ministério? Primeiro, não há nenhuma, e eu repito, nenhuma ilegalidade no Ministério da Igualdade Racial e nenhuma aquisição de passagem. Pode até não ser ilegal, mas é imoral você gastar dinheiro público com tamanha irresponsabilidade. O Ministério de Vossa Excelência é o único que descumpre a recomendação e que gasta mais dinheiro em razão disso. Justificar dizendo que está indo atrás das necessidades das pessoas, com viagens subsequentes para Nova York, Espanha, Portugal, Chile, indo buscar a necessidade das pessoas nesses lugares, sinceramente, não acho que seja o caso. Bom dia, senhoras e senhores. Declaro abertos os trabalhos desta reunião semipresencial de audiência pública conjunta. A ministra atende hoje a convite destas duas comissões para prestar informações sobre despesas do Ministério da Igualdade Racial, com viagens e ações da pasta destinadas à crise climática no Rio Grande do Sul. Já, então, de imediato, repasso ao deputado Kim Catarini. O senhor tem aí, deputado, cinco minutos para a sua explanação. Obrigado, presidente, senhora presidente, senhor presidente, senhora ministra. O motivo de eu ter feito esse convite, esse requerimento na Comissão de Fiscalização e Controle é justamente a auditoria do Tribunal de Contas da União, que eu encaminhei no ano passado e que atestou um gasto exacerbado com passagens de diárias do Ministério, para além também de ter atestado que o Ministério descumpre recomendações do próprio Tribunal de Contas da União em relação à aquisição dessas passagens. Dito isso, primeiro questionamento, ministro, eu queria perguntar como a senhora justifica o gasto que correspondeu a mais praticamente metade do orçamento discricionário do Ministério, seis milhões de reais em viagens de assessores e dirigentes do Ministério. Quero questionar se isso não revela uma completa falta de prioridade nas políticas de combate à discriminação racial. E para além disso, a fiscalização do Tribunal de Contas apontou e chamou atenção para uma passagem especificamente que custou 47 mil reais numa única passagem para Nova York, que eu imagino que tenha sido classe executiva. Também quero questionar por que viajar de classe executiva com dinheiro público para Nova York, no que isso ajuda nos trabalhos do Ministério no combate ao racismo. Para além desse fato, também houve fatídico episódio em que foi usado um avião da FAB cheio de assessores para ir até a Copa do Brasil, em que houve um infeliz episódio aí nesse dia que eu vou falar mais adiante. Mas queria justificativa também, nesse caso, para o volume de assessores que foi levado, né, esse jogo da Copa do Brasil. Eu entendo que foi assinado um acordo, agora não entendo a necessidade do Ministério ter levado mais assessores do que outros ministérios levaram. E também, para além da viagem de Nova York, os 170 mil da viagem para Portugal, 99 mil reais para a Colômbia, 62 mil reais para a Espanha, 33 mil reais para o Chile, e a lista ainda vai longe. Eu questiono se esse dinheiro não seria melhor gasto com viagens e com trabalho aqui dentro do Brasil, dado a falta de recursos que nós temos e o excesso de impostos que nós temos enfrentado. Além disso, ministra, recentemente, na semana passada, aliás, nós tivemos aí o Fórum Jurídico de Lisboa, que é promovido pelo ministro Gilmar Mendes. Mesmo sendo um dos menores ministérios, foi o Ministério de Vossa Excelência que levou a maior comitiva para esse fórum. E eu gostaria de questionar por que o seu ministério, que é um ministério que não tem tanta pertinência temática com o Fórum Jurídico em relação a outros ministérios, levou a maior comitiva, sendo que já é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, em relação a esses gastos e comitivas desproporcionais que têm sido feitos. Também gostaria de questionar por que de tantas passagens compradas sem antecedência, principalmente para assessores do ministério. O que justifica essa falta de antecedência, que é uma recomendação do próprio Tribunal de Contas da União, para eventos que já estavam previstos há muito tempo? E eu apresentei esse requerimento de fiscalização para praticamente todos os ministérios da Esplanada e o Ministério de Vossa Excelência é o único que tem esse descumprimento em relação ao prazo da compra das passagens. Qual que é a necessidade também, ministra, de reiteradamente levar uma comitiva de assessores tão grandes para os eventos, quando outros ministérios que têm um orçamento muito maior e que têm muito mais assessores, levam menos pessoas do que o ministério comandado por Vossa Excelência? Qual que é a peculiaridade da sua pasta que explica o volume de assessores necessário para viajar ao redor do mundo e do Brasil junto com Vossa Excelência? Lembrando, ministra, que quem mais paga imposto no nosso país são principalmente, e principalmente nesse governo que, infelizmente, cada dia que passa aprova maiores taxações e boa parte delas afetando as pessoas mais pobres, quem mais paga imposto no nosso país são os mais pobres e que, em sua maioria, são negros. O que justifica? Será que é justo tirar dinheiro do negro pobre do nosso país para pagar viagens do Ministério de Vossa Excelência sem justificativo, inclusive de luxo, com classe executiva? Quando foi questionada sobre o alto gasto com as viagens e o uso dos aviões da FAB, a senhora afirmou o seguinte, eu leio aqui, aspas, é inacreditável que uma ministra seja questionada por ir fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir o seu dever. Vemos que as noções estão invertidas quando avançamos em um acordo histórico de enfrentamento ao racismo e somos criticados por isso. O que de fato incomoda? Fecha aspas. Eu vou dizer, ministra, o que pessoalmente me incomoda é o uso de verba pública para levar assessores para passeios em que eles eram completamente dispensáveis e não tinham nenhuma razão plausível para estarem presentes. Ou seja, o que incomoda é justamente quando há gasto do Ministério e isso não se converte em resultado, não se converte em trabalho. O gasto com passagem do seu Ministério, aliás, ministra Niele, só não supera o número de casos de racismo. De 2022 para 2023, os casos de racismo cresceram 67%, principalmente no estado de Vossa Excelência, o estado do Rio de Janeiro. Então, enquanto a senhora fica enfrentando moinhos de vento, como falar sobre o racismo climático ou dizer que a expressão buraco negro é racismo, é racista, numa perspectiva também que cientificamente não faz o menor sentido porque a gente está falando na realidade de ausência de luz e não da cor preta, o racismo real cresce no nosso país sob a gestão de Vossa Excelência. Sobre o episódio infeliz que ocorreu ali no jogo da Copa do Brasil em que Vossa Excelência levou diversos assessores, incluindo a ex-assessora do vosso Ministério, Marcele Decote, que foi demitida por, no estado de São Paulo, o estado que eu represento, dizer que estava cercada ali por um bando de paulistas safados, descendentes, aliás, descendentes de europeus safados. Eu queria questionar se Vossa Excelência é porque ela foi demitida, justamente por esse comentário racista e que ofende o estado de São Paulo, que, aliás, é responsável por pagar boa parte das viagens, não só do Ministério de Vossa Excelência, mas de outros ministérios. É o estado que mais contribui e que mais é saqueado institucionalmente por Brasília, todos os dias, foi feita a demissão da ex-assessora, mas nunca houve um pedido formal de desculpas em relação a esse caso de racismo perpetrado por uma assessora direta de Vossa Excelência e que só essa assessora gastou mais de 120 mil reais também em viagens, tendo uma média de uma viagem a cada 12 dias. Como que a senhora explica para o cidadão brasileiro um gasto tão grande com uma assessora que, além de estar brincando de dar volta ao mundo, viajou com o dinheiro do pagador de impostos paulista para ofender as pessoas do estado de São Paulo, não só as pessoas, mas a trajetória, a história do estado de São Paulo e de seus fundadores. Pelas suas justificativas, ministra, pelo menos até agora, parece que o principal meio de combate à discriminação e promoção de igualdade seja comparecer em eventos consecutivos nacional e internacionalmente. Eu queria questionar, Vossa Excelência, do seu ponto de vista, esse é realmente o meio mais eficaz para combater as adversidades enfrentadas pelo povo brasileiro? Além disso, e aqui já falando sobre o requerimento do meu colega deputado Hélio, Vossa Excelência utilizou a tragédia do Rio Grande do Sul para fazer proselitismo político em redes sociais e depois apagou a postagem. A postagem de Vossa Excelência dizia, começava com a seguinte frase, sobre a importância do seu voto. Diante da tragédia do Rio Grande do Sul, nosso governo investiu mais de 1,5 bilhão de reais para a saúde, adiantamento de benefícios sociais, auxílios desabrigados, etc, etc. Só reforçando que, dos mais de 60 bilhões de reais anunciados pelo governo, foi constatado que apenas 6 bilhões de reais se tratam de dinheiro novo. Então, toda a propaganda do governo federal em relação ao Rio Grande do Sul é mentira. Mas você finaliza, ministra, esse tweet falando que amanhã é o último dia para regularizar ou tirar o título de eleitor, vinculando uma ajuda do governo federal, que na realidade não é uma ajuda porque todos são trabalhadores, pagadores de impostos e que merecem o socorro em situações de calamidade, como todo cidadão titular de direitos merece. Mas se utilizam a situação de tragédia, de calamidade, para vincular uma ação do governo federal a um pedido velado de voto, de apoio, falando, olha, tirem seu título e votem direito porque é o nosso governo que está prestando socorro agora no momento de tragédia. Então, enquanto as pessoas estavam perdendo tudo o que elas tinham, todo o trabalho de pais, de avós, pessoas morrendo, animais de estimação, toda a tragédia que a gente observou no Rio Grande do Sul, a preocupação de vossa excelência era que tirassem o título de eleitor como um agradecimento pela ajuda dada na tragédia do Rio Grande do Sul. Isso não é uma completa inversão de valores em relação ao que se espera de uma ministra de Estado, que não é uma ministra de governo, é uma ministra que deveria defender os direitos da população independentemente de quem essas pessoas votaram, se é que elas votaram em alguma pessoa. Então, esses questionamentos que eu queria apresentar à vossa excelência e, posteriormente, nós elaboramos outros questionamentos na tréplica. Obrigado. Uma palavra para a ministra. 15 minutos para a ministra, a Aniel Fran. Deputado Kim, primeiro, obrigada pelas suas falas e contestações e perguntas, que eu sempre acho que é uma ótima oportunidade da gente esclarecer e trazer luz aos fatos de tudo que tem sido feito. O senhor falou, englobou vários assuntos, então eu vou tentar também ser sucinto e respondê-lo cada coisa que o senhor trouxe. Bom, primeiro de tudo, eu vou começar, então, pelo seu final. O senhor traz que a minha comitiva, a viagem de Portugal, ela foi a maior. Nós entramos em contato com o jornal e aí é isso. Cada jornal faz o que lhe convém e o que acredita, mas quero dizer que eu fui com uma única assessora. A minha comitiva não foi a maior. E quando as pessoas questionam o porquê do Ministério da Aguidade Racial, o porquê de viagens ou missões ou agendas, eu acho que tem uma fala que eu tenho dito muito nos últimos um ano e seis meses, que é eu não vou fazer política de dentro do gabinete. Eu não vou ficar sentada no gabinete enquanto as pessoas, de fato, estão precisando e com sede de políticas públicas. Então, não só a minha missão institucional, porque quando as pessoas falam viagem, passeio, eu penso nas minhas filhas, que eu tenho duas, para o beach park, para a praia, enfim, aí sim, isso é um passeio, isso é uma viagem. Quando nós estamos a trabalho, numa viagem, numa missão institucional, e aí tem vários pontos que o senhor traz, né, desde a questão de porquê usa uma coisa, porquê usa outra. Existe um decreto da classe executiva acima de sete horas, inclusive um decreto de 2022, que nos permite, nos dá o direito a isso. Assim como também tem na Câmara várias das situações que os senhores, enquanto deputados e deputadas, também podem fazer uso. E aí, trazendo ainda o foco da missão de Portugal, existe uma coisa que é muito importante dizer, e para não me alongar, que eu sei que a gente... Ah, o tempo está correndo aqui. Que é, eu não ia, eu não fui a Portugal somente para o fórum. Eu tinha uma agenda já feita, antecipadamente, inclusive a assinatura de memorando do Observatório de Racismo e Xenofobia. Acordo esse que começa, né, no ano passado, com a missão, inclusive acompanhando o nosso presidente Lula primeiro, e depois uma outra missão com a própria ministra da Igualdade da Espanha, que a gente aproveita também para falar, visto que o Observatório de Xenofobia e Racismo é um observatório que procura o governo brasileiro para dizer da falta de levantamento de dados. Eu tenho certeza que o senhor sabe, que o senhor é um rapaz muito inteligente, que em Portugal, quase 80% das pessoas imigrantes são brasileiras. Então, quando nós somos procuradas, a partir do Ministério da Igualdade Racial, para que estivéssemos em conjunto pensando com eles, políticas não só dos jovens, que agora a ministra da Juventude, que assumiu lá há pouco tempo, em abril, ela traz e fala um adendo, né, do Juventude Negra Viva, junto com o plano dela, que é criado o Tens Futuro. Então, a gente faz uma série de missões, uma série de encontros e agendas dentro da missão institucional, que passa pelo fórum, passa pela assinatura do memorando com o Observatório de Racismo e Xenofobia, passa pelo encontro com o presidente de imigração, para entender quais que estavam sendo as medidas tomadas, né, para os casos de racismo e xenofobia daquele lugar. E aí, continuando, eu acho que sim, tem um equívoco, e eu acho que é um momento maravilhoso para a gente poder esclarecer isso, que a comitiva, vai eu e Josiara, Josiara que se encontra aqui atrás de mim, inclusive, tinha sim uma comitiva que seria um pouco maior, porque nós teríamos três lugares diferentes, e as agendas, como é a agenda de ministro, muitas das vezes elas caem, e a gente remarca e assim vai. E o senhor traz um outro dado também, que eu queria muito esclarecer, aproveitar aqui a oportunidade, que é quando o senhor fala do TCU. Então, vamos lá. Primeiro, não há nenhuma, e eu repito, nenhuma ilegalidade no Ministério da Igualdade Racial e nenhuma aquisição de passagem. Segundo, um outro dado que eu acho muito importante trazer, quando o TCU, ele nos manda um relatório, deputado L, deputado Kim, a gente tem ali umas recomendações, né, são as recomendações. E assim fizemos. A gente acatou, e eu posso dizer para os senhores e para as senhoras aqui presentes, que no ano passado, quando o senhor provavelmente consultou, a sua assessoria consultou o portal de transparência, era no meio do ano, mentira, nem no meio do ano, era maio. Então, e eu sei que também o senhor sabe, tenho certeza que o senhor sabe disso, que existe o orçamento que é programado, o orçamento que é empenhado, e o orçamento que é executado. Então, quando muitos senhores e senhoras divulgaram que, infelizmente, a gente tinha ali mais da metade do nosso orçamento para passagem de viárias, isso não é real. Infelizmente, isso é um fato equivocado e inverídico. Nós chegamos, o Ministério da Igualdade Racial, no final de 2023, com o orçamento para 85% investido em políticas. E 15%, sim, entre passagens e diárias para missões institucionais. Então, acho que esse aqui é um excelente momento para que a gente possa trazer e explicar o que, de fato, a gente está fazendo à frente desse lugar. E aí, também tem um ponto importante que o senhor traz. Eu entendo quando o senhor questiona o acordo com a CBF, o que foi feito em São Paulo. Primeiro que, assim, o caso da assessora, nós tomamos todas as medidas que a gente tinha que tomar e foi encerrado. Em relação ao uso da FAB, existe também um decreto que fala, é o decreto 10.267, vocês podem procurar aí, que nos permite em missões institucionais que a gente possa usar. Quando o senhor fala que tinham outras comitivas maiores, eu só posso responder pelo meu ministério. Eu não sei aqui o número exato de pessoas que foram que acompanharam, mas eu acho importante trazer esse dado e agradecer, eu acho que é um excelente momento também, para agradecer a CBF, o presidente Edinaldo. Eu sou fruto, Kim, de atleta, eu sou atleta do esporte, sou fruto de políticas que visam isso. Eu morei 12 anos fora jogando vôlei, graças à minha mãe, meu pai, minha irmã. E eu sei que, quando se tem oportunidade, a gente consegue, sim, mudar a vida de muita gente. Quando nós fomos, naquele jogo em São Paulo, assinar esse acordo com a CBF, e eu, de novo, eu reitero e agradeço ao presidente Edinaldo, não era só a Aniele Franco, enquanto ministra de Estado da Igualdade Racial, que estava lá. Era a Aniele que representa os povos vulnerabilizados, é a Aniele que vem, que é cria da favela da Maré com muito orgulho, que jogava vôlei com oito anos descalça, numa rua de barro. E assim, quando a gente tem oportunidade de fazer pelos nossos, é isso que a gente vai fazer. Eu discordo, deputado Kim, quando o senhor fala que o governo não está fazendo no Rio Grande do Sul, mas a gente tem feito muito. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de um governo progressista, democrático, que olha, de fato, para todas as pessoas, mas que também não ignora dados. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de vir de onde eu venho, estar onde eu estou, e sim, os senhores podem questionar e falar, mas, eu repito, não há nenhuma ilegalidade ou nada fora da normalidade que o Ministério da Igualdade Racial tenha feito, e eu, enquanto ministra, ministra, que é o meu CPF, que eu honro muito, e eu repito para dizer que eu não chego nesse lugar aqui sozinha. Então, chegar nesse lugar acompanhada significa que a gente chega com muita responsabilidade. E tem uma frase, deputado Elie, que eu tenho usado muito, que para saber onde a gente quer chegar, a gente tem que saber de onde vem. E saber de onde vem é saber onde a gente está também. Então, não é à toa que quando a gente vai ao Rio Grande do Sul pessoalmente, e aí eu acho que é importante frisar que o presidente, ele vai logo assim que acontece a tragédia, não só ele, mas acompanhado de vários ministros que são responsáveis ali pela infraestrutura, pela recriação do ministério. Não é à toa que o ministro Paulo Pimenta está lá, como ministro da Reconstrução. Mas, enfim, e a gente vai muito também no ponto de, primeiro, entender, identificar, mapear, onde e como o nosso ministério podia agir em conjunto com outros ministérios a partir e diante do governo federal. E aí tem, obviamente, não somente, a gente entregou mais de 7 mil cestas básicas, a deputada Dayana, por acaso, estava comigo em uma agenda onde em um dos terreiros, infelizmente, tinham muitas pessoas desabrigadas. Então, a gente estava sempre em contato com os parlamentares do Rio Grande do Sul, ela aqui é testemunha disso, mas também acolhendo e entendendo qual seria o nosso maior e melhor foco de atuação conjunta. E sim, eu concordo com o senhor quando o senhor fala, não tem que separar mesmo, não tem que... Como é que foi que o senhor falou agora? Eu até anotei aqui. A gente não pode falar que uma coisa é prioridade ou outra. O senhor tem razão. Mas o que a gente precisa falar é que essas pessoas precisam se conscientizar de outros que são mais vulneráveis. Então, é isso. Quando a nossa diretora, e aí também eu acho importante, quando sai alguma matéria, que a gente leia a matéria toda, até o final. Quando a nossa diretora, que inclusive está aqui, que eu tenho muito orgulho de ter na minha equipe, faz essa fala, é porque é um olhar de uma pessoa que está à frente de uma pasta que cuida de quilombolas, povos de terreiros e ciganos. Essas pessoas existem e a gente precisa cuidar. E isso é missão e valor e eixo que está dentro do Ministério da Aguidade Racial. Enfim, a gente pode... Eu queria também trazer aqui uma última fala, deputado Kim, quando o senhor traz toda e qualquer crítica construtiva. Eu acho que nós somos duas pessoas bem inteligentes, eu acho que esse debate faz parte, quando ele é democrático. A crítica construtiva, ela é super válida. Eu acho que a gente está aqui para isso. Afinal, o senhor está aqui nessa casa, onde um lugar super sério, onde cuida e também debate e pensa políticas e leis para o nosso país. Então, eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que o Ministério da Aguidade Racial, no ano passado, ele foi recriado, ele era uma secretaria e sim, toda e qualquer missão que nós fizemos, nós fizemos com seriedade, nós fizemos com responsabilidade, nós fizemos ouvindo. O Juventude Negra Viva, por exemplo, ele rodou todos os estados desse país escutando os jovens e eu tenho certeza, deputado Elio, que o senhor também sabe o número de desemprego da juventude do nosso estado, por exemplo, no Rio de Janeiro e o número de jovens negros que infelizmente são assassinados quase que diariamente naquele lugar. Então, por isso, o Juventude Negra Viva não só passa em vários estados, mas também escuta todos os jovens. Eu quero dizer que eu sei o tamanho da responsabilidade que o presidente Lula me concede de me colocar a esse lugar, mas antes de eu estar ministra, porque esse lugar ali não me define quem eu sou, eu sou uma menina da favela, hoje uma mulher, mas eu venho da favela, eu era uma menina jovem, atleta, onde eu tenho muito orgulho de representar mais de 56% da população e dizer aos senhores e às senhoras que cada vez mais e quanto mais nós pudermos fazer para estar presente, estar onde o nosso povo precise, seja em Portugal, seja no quilombo de Alcântara como fomos ou no quilombo da Caçandoca ou dentro da favela da Maré como eu fui também com muito orgulho que é minha casa, assim estaremos e assim faremos. Muito obrigada. Ministra, na realidade a senhora atacou espantalhos, né? O primeiro deles em relação a não haver ilegalidade, em nenhum momento disse que há ilegalidade, o que eu disse é que as recomendações do Tribunal de Contas da União foram descumpridas, pode até não ser ilegal, mas é imoral você gastar dinheiro público com tamanha irresponsabilidade quando eu já coloquei para a Vossa Excelência a mesma fiscalização do Tribunal de Contas da União quando eu apresentei para outros ministérios o Ministério de Vossa Excelência é o único que descumpre a recomendação e que gasta mais dinheiro em razão disso, né? Então esse é um ponto central a ser colocado. Pode não ser ilegal, eu também não é ilegal, né? Que ministros do Supremo ou juízes, promotores recebam super salários de 100 mil, de 200 mil reais, verbas indenizatórias, retroativas e tenham contra-cheques de 1 milhão e 500 mil reais, ainda assim é absolutamente imoral que usem dinheiro da população mais pobre para isso. Outro espantalho que a senhora atacou foi de que mais da metade do orçamento do Ministério, não é verdade que mais da metade do orçamento do Ministério foi utilizado com viagens e com diários, eu não disse que mais da metade do orçamento do Ministério, eu disse que mais da metade do orçamento discricionário no momento em que a reportagem foi feita foi gasto com passagem de diários, isso é fato, tá? Isso pode ter uma, opiniões boas ou ruins, discordar de opiniões, mas não pode discordar dos fatos. Assim como há outro espantalho quando você coloca, olha, discordo também de que o governo tem feito menos pelo Rio Grande do Sul como você colocou, olha, é outro fato, o governo prometeu 62 bilhões de reais. Na prática o que nós temos e vossa excelência demonstrou ter conhecimento sobre o orçamento, o que nós temos de empenho e execução são menos de 7 bilhões de reais, então são fatos, é uma constatação, não há o que se discordar disso. Para além disso, falar de, concordo plenamente de não ser ministro de gabinete, assim como eu não sou deputado de gabinete, agora justificar dizendo que está indo atrás das necessidades das pessoas com viagens subsequentes para Nova York, Espanha, Portugal, Chile, indo buscar a necessidade das pessoas nesses lugares, eu sinceramente não acho que seja o caso. Para além disso, quando a senhora fala sobre a assessora racista que foi demitida, é uma resposta mais uma vez, assim como a nota do ministério, muito protocolar, tomamos todas as medidas necessárias, o que eu quero é uma coisa mais simples, um pedido de desculpas, não acho que houve erro e a responsabilidade do ministério de ter uma assessora que estava ocupando um cargo tão alto e tão importante, falar um absurdo, ofender toda a população de um estado de maneira racista, como foi feita pela assessora de vossa excelência, um mero pedido de desculpas à população do estado de São Paulo não merece, eu pessoalmente sou mestiço, eu tenho, sou descendente de europeus, também de italianos, de portugueses, também sou descendente de japoneses, assim como minha mãe, deputado Éder, como vossa excelência sabe, minha mãe é de Santa Isabel do Pará, também tenho descendência indígena e tenho muito orgulho disso, não acho que tenha nenhum problema em relação a isso, a você ter o sangue de europeus junto com de indígenas, junto com de japoneses, de asiáticos e por aí vai, e acho que o mínimo que se mereceria era uma retratação e não uma nota fria dizendo, olha, nos livramos de um problema, nos livramos desse inconveniente, olha, a gente nem faz um juízo de valor sobre o que foi dito, mas a gente mandou a pessoa embora, mas e a retratação oficial e o pedido de desculpas em relação à ofensa a toda a população de um estado e a todas as pessoas que não há nenhum problema e elas podem muito bem se orgulhar de serem descendentes de europeus ou de que quer que seja. Esses são meus questionamentos, presidente. Deputado Kim, eu entendo quando o senhor traz aí na sua fala não é ilegal e aí o senhor complementa e depois o senhor fala de espantalhos, o que eu acho que é imoral é rebaixar a política de igualdade racial na secretaria. Isso é imoral. Acho que isso é imoral porque quando a gente está pensando em 55% da população ou mais, isso também, para mim, é algo que eu também estou falando de fatos. Eu, inclusive, acho que é importante chamar todas as pessoas que aqui estão para que a gente possa acompanhar todas as políticas que foram feitas, porque da maneira que o senhor fala na sua resposta, é como se nenhuma das missões institucionais tivesse andado em nada. E eu discordo totalmente do senhor por conta disso, porque é um trabalho para além de tudo que tem sido feito e aí eu entendo, eu entendo que muita gente olha para a política de igualdade racial como apenas mais uma. Agora, para quem nunca teve nada, quando tem um pouco, é muita coisa. Quando o deputado Hélio fala que foi atleta, já que o senhor falou também que é em questão à quentinha, à comida e tal, minha mãe está aqui e ela testemunha que muitas vezes eu saia de casa às 5 da manhã para jogar vôlei e eu morava na maré para botar fogo e a minha quentinha estragava. Então, assim, pensar nisso é pensar aonde eu desejo que as minhas filhas estejam, por exemplo, daqui a alguns anos ou que a gente quer deixar para lá, deixar de legado perdão para elas. E eu entendo, deputado, quando o senhor traz aí o questionamento de pensar uma política social, a gente não tem muita concordância e também com muito respeito eu falo isso para o senhor, porque eu sou fruto de lei de cotas. Eu não teria educação que eu tenho hoje se eu não tivesse entrado na minha universidade sem ser cotista. Então, as cotas, elas modificam uma realidade coletiva. Eu sou fruto disso, eu sou testemunha disso, mas eu respeito a sua opinião, eu acho que esse debate aqui entre nós faz parte e eu faço isso com muito respeito, mas eu quero dizer que é importante a gente frisar quando se tem oportunidade o que acontece de mudança na vida das pessoas. É importante frisar, deputado Kim, quando o senhor fala que vocês precisam, sim, cumprir toda e qualquer recomendação do TCU. E assim nós estamos fazendo. Eu entendo e aceito tudo que o senhor está falando para mim e eu acho importante também estarmos aqui. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade para mostrar tudo o que tem sido feito. Porque assim que o relatório do TCU chega na mão do Ministério, a gente senta e debate dentro do Ministério a importância de acatarmos e esse ano, por exemplo, a gente já tem ali menos de 5% de um orçamento voltado para passagens diárias porque a gente conseguiu estruturar bem direitinho, eu diria, com muito orgulho tudo o que foi feito no ano passado e esse ano nós estamos colhendo o fruto dessas políticas. Então, eu acho que o Juventude Negra Viva, deputado, é para mim um grande guarda-chuva que traz ali várias das demandas importantes do nosso país. Eu não sei, mas aliás, tem certeza que os senhores sabem que nos últimos anos, infelizmente, o aumento de suicídio dos jovens negros no nosso país tem crescido muito. Então, uma das pautas dentro do Juventude Negra Viva é inclusive a saúde mental desses jovens junto com a ministra Anísia. Ministra Anísia que eu tenho muito orgulho também de chamar de parceira de trabalho, que também é carioca como nós, mas que tem feito um trabalho essencial. Estou trazendo tudo isso para dizer que, também não vou me alongar, mas para dizer que quando a gente está à frente de um trabalho como esse, de um trabalho que exige responsabilidade, exige diálogo. Que bom que o senhor fala que o senhor também não é um deputado de gabinete. Eu acho que essa referência para a gente tem que ser importante porque nós somos jovens, a gente está nessa construção. Eu acho que ouvir, entender, acatar e construir junto é o que precisa ser feito. Quando o presidente Lula recria o Ministério da Aguidade Racial, e eu repito, que deixa de ser apenas uma secretaria e, assim, não desmerecendo, não, porque, ainda quando éramos uma secretaria, fizemos muita coisa que era ali luta histórica do movimento negro, que, inclusive, são pessoas que levam e carregam esse país, a gente entende a dimensão de estarmos nesse lugar. Então, todo e qualquer lugar que a gente precise estar, eu repito, assim faremos. Foi no Rio Grande do Sul, foi na enchente de Belfort Rocho, como fomos, com o presidente Lula e com outros ministros. Foi também na enchente de São Paulo quando fomos no quilombo da Caçandoca, com crianças que não tinham onde dormir, que não tinham escola e, assim, também fomos cuidar. Foi em Salvador quando fomos ouvir também acatar as demandas do povo jovem negro desse país. Então, quero dizer aos senhores e às senhoras que aqui, nesse Ministério, enquanto aqui eu estiver, tudo será feito com muita responsabilidade e, acima de tudo, contando, sim, com a minha criação, com os meus valores e com o meu caráter. Muito obrigada. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas, principalmente, para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL 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 MBL